Os cachorros preferem morrer sozinhos? A nossa relação com os cães é muito forte, o que leva a muitas reflexões na nossa vida. Quando um cachorro morre, por exemplo, muitas vezes a gente não sabe bem como lidar com a situação. O mesmo acontece quando o animal já está na reta final da vida, seja agonizando por conta de algum problema de saúde ou por questões mais pontuais. Mas afinal, um cachorro na reta final da sua vida prefere morrer sozinho? Ou ele prefere a companhia do seu tutor? Não há uma resposta definitiva para essa pergunta, já que cada cão é único e pode ter uma resposta diferente a essa situação. Alguns cães preferem estar sozinhos em seus últimos momentos, enquanto outros podem procurar a companhia dos seus donos. É muito comum que alguns cães, logo antes de morrer, se afastem das pessoas e busquem um canto da casa para definhar até perder a consciência. Isso porque o animal sente que está em seus últimos momentos de vida e reage com o seu instinto selvagem, mesmo sendo doméstico. Na verdade, a grande teoria a respeito disso diz que os cães se afastam das pessoas porque veem nelas a sua matilha. E assim como faziam na natureza, o objetivo do animal é impedir que a matilha se atrase ou corra perigo por sua culpa. E por esse motivo, ele acaba se afastando. O cachorro entende que está vulnerável quando está morrendo, então não quer colocar a sua vida em perigo. Logo, o mais indicado nesses casos é respeitá-lo e dar espaço a ele. Mas como eu disse há pouco, nem todos têm esse comportamento. Alguns preferem que a gente fique próximo deles, nesse momento tão difícil. E sim, eles sentem quando vão morrer. O mais comum é que o animal sinta mudanças por todo o seu corpo. Assim, como isso é algo anormal, o cão entende que seu organismo está parando de funcionar e que ele pode definhar a qualquer momento. Triste, né? Agora fala pra mim, você já passou por alguma situação parecida?